olha o pequeno lá comendo um pãozinho galera, deixa o like, já se inscreve olha que daorinha, o pai dele tá esperando a mãe se dar assim olha, deixa eu cair galera, se inscreva, deixa o like gente, deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo, deixa o comentário, se não for inscrito, já se inscreva gente, o canal Pessoas Atuais não fica velho acabou hein mano, acabou, acabou olha os outros dois aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí